E aí minha gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo, tá? Se você é novo aqui no canal, se inscreva, deixe seu like, toque o sininho para receber todas as notificações. E você que já é inscrito, é aquele vídeo que eu gosto de mostrar, tá? As linhas que eu comprei, chegou mais uma comprinha, ó, bem legal. Para eu finalizar algumas encomendas, né? Junto com vocês, através dos vlogs de produção. São joguinhos que amamos muito, porque esses com peludinho dão um destaque bem diferente, né? Nas peças, dão um luxo a mais no jogo de banheiro. Então eu vou estar finalizando junto com vocês essas encomendas. Mas agora eu vou abrir essa caixa e mostrar para vocês todas as compras que eu consegui fazer, tá certo? Então, olha, essas são as comprinhas. Vou estar mostrando bem direitinho para vocês, ó. Bem legal. Comprei esse no vermelho, no paixão. Aqui, ó. Dois cones no vermelho. E... E três no paixão. Tá certo? Esse joguinho aqui já era encomenda. E eu comprei já para finalizar com ele, tá? Esse daqui também, ó. É um tipo um cinzento. Então... Era também para encomenda. Uma cola, ó. Então, olha. Comprei também... Desse peludinho amarelo, na cor cento e dezoito. Comprei dois cones. Do branco, eu comprei seis. Tá? Do peludinho branco. Assim, ó. Olha aí como tá ficando. Foram seis do branco, dois amarelo, três paixão e dois vermelho. Que são bem parecidos, né? E dois do cinzento, tá? Porque a cliente, ela quer o cinzento com o vermelho paixão. Ela não quer o branco com o vermelho. Ela quer esse cinzento. Aí a gente faz do jeito que a cliente quer, né? Comprei também, ó. Três multicolor. Barbosa. Aqui, ó. Do grande, tá? De quatrocentas gramas. Comprei, ó. Um vermelho. Um multicolor vermelho. Do grande. Um amarelo raio de sol. Também do grande. Deixa eu arrumar aqui. E aí, ó. Comprei esse big cone rosa. Comprei um laranja. Outro tipo de rosa. Só que no cone menor. Do cru, eu comprei um... Dois... Dois... Três. Três cones... Do cru. Aliás, quatro, ó. Tem mais um aqui. Então, foram quatro cones do cru. Dois do branco, ó. Dois do branco. Dois do cinza. Também a encomenda. Dois do cinza. Um amarelo. Castanha, né? A cor. Que é o 74,66. Esse aqui veio no bege. Comprei no 74,96. Eu já havia comprado também naquela outra compra. Que foi lá em Caruaru. E comprei um bordô. Tá vendo? Então, tem bastante cor. Comprei esse vermelho também, tá? Então, olha. Bastante coisa. Que deu pra comprar. Alguns já são encomenda, né? Então, vou finalizar essas encomendas. Vou mostrar bem direitinho pra vocês. Como vai ser feito, tá? Vou colocando um vídeo de encomenda. Um vídeo de videoaula, tá? Pra que vocês consigam também estar fazendo algumas peças das que eu faço. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma comprinha maravilhosa. E até o nosso próximo vídeo.